Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica. Espero que você esteja pondo em prática esses conhecimentos, porque é aí que o salto quântico pode se manifestar na sua vida. Então vamos para a sacada quântica de hoje. É o seguinte, acredite no que alegra o seu coração, porém acredite que você ainda tem muito mais para conhecer e realizar, e o seu coração muito mais ainda para desvendar e experimentar, alegre-se. Então, essa questão da alegria é algo realmente muito importante, porque a gente tem uma cultura onde é muito comum as pessoas estarem querendo realizar algumas coisas para depois terem alegria, para depois serem felizes, seja adquirir uma sua casa, seja ter o seu carro, seja fazer uma viagem. No entanto, a gente vem trabalhando exatamente, mudando essa equação, ou seja, primeiro a gente se alegra, primeiro a gente se conecta a sentimentos elevados, ou seja, nós estimulamos o nosso coração a partir dos referenciais que nós queremos que se manifestem na sua vida, ou seja, a gente treina o nosso corpo emocionalmente como se já estivesse vivendo aquilo que a gente quer que se manifeste em nossas vidas. E aí, com o corpo treinado, você está emanando essa vibração eletromagnética, você está criando essas condições para que isso se manifeste na sua vida. Então, é muito importante que você, tendo essa clareza, você possa despertar no seu coração todo o potencial que tem o nosso coração, uma inteligência refinada, e é ele que coordena mais de 1.300 reações químicas no interior da célula, e é ele que comanda no estado de coerência cardíaca o nosso sistema límbico, o nosso sistema emocional, de forma que a gente cria o melhor ambiente possível para que a gente crie uma realidade genuína. Então, conecte-se aí com o seu coração, busque treinar o sentimento de alegria, busque-se conectar aquilo que você quer que se manifeste na sua vida, não espere que vá se alegrar depois que aconteça, não, comece a se alegrar agora. Ou seja, cria esse ambiente interno porque o seu cérebro não diferencia aquilo que você está vivendo do que você está imaginando. Se você está imaginando, você já está criando essa realidade e está criando as condições para que ela se manifeste de fato na sua vida, ok? Se gostou, deixa aí a sua curtida, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você, do seu interesse, que se interessam por esses temas, e você clicando aí nesse sininho, você poderá receber automaticamente uma notificação sempre que um vídeo novo está saindo. E deixe seu comentário que é muito importante saber da sua opinião, ok? Um grande abraço e aguardo você na próxima semana com mais uma Sacada Quântica. Tchau, tchau!